Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus outros na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô verde Tô verde tio Ah rapaziada, primeiro rolê mano Camota, com a roda verde Escape verde Todo mundo fica olhando pra minha cara mano Renato que me pague velho É foda tio Fui lá, deixei marcando a moto Eu também sou muito burro né mano Vou pegar e vou levar Vou zoar o bagulho do cara e deixar a minha marcando Tinha que esconder a minha até de mim mesmo Agora a gente tá aqui ó Com a moto verde, escape verde Olha o jeito que os outros olham mano O povo olha assustado pra moto tio Tá ligado? Não é aquele bagulho que os outros olham pra XJ Os outros olham pra roda O pessoal olha pra moto assim, vira o roda Daqui a pouco olha de novo assustado mano Zica tio Tudo canta os outros ficam olhando mano É foda mano Mas o que vocês achou galera? Vocês achou que ficou bom? Será que ficou bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais No meu snapchat e no meu instagram Que tá aparecendo aí na tela, beleza? E vamos que vamos Ajeitar o tiozinho com o chão Ah, mandando o menino Tiozinho fica enxergando Que porra de roda é essa mano? Renato, você me paga Renato A roda ficou verde Ficou madura Vai amadurecer É igual abacate o negócio mano Isso é louco Dá um trânsito aqui Tomar cuidado né rapaziada Centrão Ficou todo mundo olhando pro bagulho mano Ai meu deus, minha reputação gente Reputação de abacate Cê é louco mano Tudo verdão parça Que porra é esse pneu mano Até o pneu tá branco Até o pneu o cara passou tinta no bagulho É foda mano O pneu tá sujo de tinta mesmo Niquinho Suado Tá um verde puta que pariu né mano Um verde forte Centrão aqui rapaziada Tá cheio de fiscalização de trânsito Não dá pra não passar no corte Mas, né Causa sem cortar giro Sem empinar Que não é louco na cabeça né mano Cê é louco Mais um babulinar noise Eita porra Acho que ligou um alarme ali mano Beleza Cê viu o que fizeram com a minha roda mano Você é no abacate É, cê viu mano Ainda zoa noise em público Ah não É foda tio Passa causando Tudo Tô ligando As rodas abacate Verde e limão Tá da cor de sua camiseta Centrão rapaziada 4h50 da tarde Movimentão aí né mano Ninguém ali mandando um salve É nóis Ah aqui não pode né Aqui é perigoso Sai correndo aqui Vai que sei lá Passa uma velha correndo no meio da rua Aí deu ruim Tá vendo mano A reação do povo Com essa roda verde Não dá certo Fica geral ainda Meu Deus A polícia de bike É bom essa polícia de bike Porque pros ladrãozinhos que iam tá a pé né mano Os caras chegam de bike nem palito mano E as novinhas vêm as XJ Verdes fica como Fica tudo Fica tudo Passa causando moleque Tudo verde Tá ligado Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade Nossa XJ XJ Tá um tempo meio estranho né mano Geral fica louco Fica todo mundo doendo mano Todo mundo doendo pras rodas da moto Cê é louco Ah Renato Cê vai ter troco hein mano Como que cê fez uma dessas comigo Renato Cê pintou meu escape mano Que que eu faço com esse Renato mano É mano Destino é inevitável né Tô verde Tô com tudo verde Escape verde Roda verde Voltou tá de roupa verde aqui também Opa Mora mandando um salve ali É nóis Tudo nosso Mano tá quente Tá quente Muito quente Logo chega o inverno Daí fica mais frio Com o coração das minas E aí cês já viu né Daí que fica mais frio Com o coração das minas O bagulho é louco Jatão Sobe causando Central muito quebra-mola né mano Cê não anda direito Se tivesse fazendo o xoxota 6 play Já tinha cheio de ponto Mas cê tem que fazer o xoxota 6 play rapaziada Mas dá uma preguiça Porque daí cê tem que fazer Já pensando em edição E pá E muitas vezes eu não tô preparado Daí Muitas vezes o vídeo sai do nada É meio estranho Ó nóis no espelho lá Verde Dá pra ver Não dá né Se desse ia ser massa Hein Desce pra ver no espelho Não ia ficar chavão Olha lá Ó nosso tamanho E meio metro Em cima da xoxota 6 Roda verde Moleque Do céu Os mina pira Passando só o cano Na frente da lan house Será que os caras ficam bravos? Esse centro aqui Eu acho que não faz Pra sinaleiro né mano E não cruza sinais vermelhos Galera Isso é uma multa É cê é louco Passar um sinal vermelho Tem que dar uma multa mulan Eu acho que eu vou lá Não se encher o saco Do vocalista Do chiclete com banana Marcelo Quer dizer Viu o vídeo lá mano Até o negão da picona Apareceu tio No vídeo que eu deixei A moto do Renato Que isso é original Até o negão da picona E pior que é igualzinho mano Eu vi uma foto Do negão da picona Da vida real Tá ligado É igualzinho O negão da picona Do meu vídeo mano Olha que estranho Falar isso mano Chega lá Tá com carrinho Pra eu esperar Ai ai Mais sinadeiro fechado Aí não aguenta cachorro E não passa sinal vermelho mano Que a multa não é legal Tá ligado Tá cara Multa sinal vermelho Acho que tá setecentão Eu não tenho setecentão Pra pagar uma multa Tem que fazer um pânico noturno Agora com essas rodas Será que a noite Vai ficar chamando atenção Não sei não hein Vamos ver Ali ó Já tá meio manchado Já é porque não tá invernizado Foi pintado na loucura né Foi pintado tipo assim Vai pinta aí Essa porra Aí você já viu né Como é que fica o negócio Corre tio Corre tio Corre parça Cê tá no mano Ó Ele tá com o cigarrão assim No cantinho Do teu pacete Vai monstro Cê pita Cê dirige Cê é bichão Bem doido Descer aqui Não Vamos descer na outra Vamos causar nessa Eita porra Buraco ali Que parece um O mano Enfimando eu ali Do outro lado da rua Eita porra Não é filma né É filmado Não é bichão É bem doido Cê é louco tio E as rodas verdes Causando Mais que o carro do chum As rodas verdes Chamam muita atenção Renato que me pague Moleque Ele deu troco Mas vou dar o meu também Tem que dar mano É isso aqui Eu tô igual um abacate Igual um alface Cusão Não é nem vermelho abacate É vermelho alface É verde alface Vermelho Onde que eu tô falando vermelho Cê é louco mano Vixe Bagulho muito zica Novinha do outro lado da rua Multiplica E né Pesado Vamos descer essa rua aqui Terminar o vídeo Mano Não esquece de se inscrever Minhas redes sociais Que tão na descrição Você segue lá também Eu tenho um canal secundário Que eu ainda não comecei a movimentar Que tá aí no Na descrição O que é o valor de uma moto Que essa aí Ui O que é o valor de uma moto Que essa aí 27 mil 2015 Xochata 6 A Xochata 6 As mina piram Vai ficar E é isso aí né rapaziada Xochata 6 E até a próxima hein Valeu Fui